Fala galera, mais um vídeo, eu sou o Marquinhos Oficial e esse aqui é o meu canal de Caçadores de Lenda Hoje galera, vinha uma lenda aqui chamada A Casa do Portal do Inferno Mano, essa lenda aqui, eu confesso que tanto eu como minha equipe, a gente tá bastante apreensivo Porque, mano, falaram muito, muito dessa lenda A gente não veio aqui de dia pra ver a lenda, então ou seja, tudo que a gente vai ver lá dentro é novo A história que passaram pra gente, uma delas, foi que aqui morava um casal Pelo qual o pessoal falava que ele era dono dessas terras todinha Mas pra conseguir isso, ele fez um pacto E esse pacto custou caro, custou a sua vida Muitos aí já sabem o que acontece com quem faz esses tipos de pacto, né? Então, a casa, depois que eles morreram, ficou abandonada E o pessoal tomou de conta pra fazer rituais e outras coisas Vocês vão ver, pelo que disseram pra gente, mano, disseram, ó, lá é muito pesado É o portal, literalmente, do inferno Pra quem quer ter acesso ao inferno, lá é a porta principal Então, hoje, eu vim aqui com a equipe pra poder a gente desvendar se realmente essa lenda, ela é verdadeira Confesso que a equipe já tá preparada, a gente vai entrar de tocha Porque, como falaram pra gente, é muito pesada Eu indico que vocês não entrem de lanterna Aí eu disse, por quê? Porque a lanterna tem energia pilha Então, no início que a gente for entrar As almas que estão lá vão absorver a energia dessas pilhas Deixando elas, assim, mais fortes Podendo, assim, nos atacar Então, a gente vai entrar de tocha Principalmente por causa disso Mas se a gente entrar e, de repente, lá no meio tiver muito calma A gente liga, porque vocês sabem que a gente aqui Não pensa duas vezes pra poder ver o sobrenatural Aqui tá a tocha que a gente vai estar usando São duas E, mano, que Deus nos proteja Vamos pra mais um Caçador de Lenda Mas antes de eu começar esse Caçador de Lenda Quero agradecer a vocês Pedir pra vocês que deixem muito like Comenta E vou apresentar pra você a equipe que tá aqui hoje Vamos que vamos Fala, galera, aqui é Rogério Tamo junto E vamos pra mais um vídeo Aqui é Evan Tamo junto e misturado pra mais um vídeo Soldado Oliveira Tamo mais um vídeo E vamos lá Maico, o Rei das Facas Sim, Brotox Mano, tamo de volta Vagner, jogador Claudemir, o pistoleiro Claudemir, diretamente de Caruaru Galera, esse aqui É o nosso Caçador de Lenda E hoje se inicia Mais uma lenda Hoje aqui Na casa do Portal do Inferno A gente vai estrear Dessa forma aqui E hoje Nasce Mais uma lenda No canal Caçadores de Lenda Maquinha Oficial Caruaru Vamos que vamos Pra mais uma lenda E como falarem aqui, pessoal O negócio é tenso Até demais Não é tão fácil Essa trilha Olha, pessoal Aqui Já se inicia O Portal Como vocês podem ver Aqui Se inicia o Portal Oh, silêncio Vai, bagulho e peixe Caralho, mano Isso aqui é muito tenso Muito mesmo Aí você já vê E como é que é Você pegou fogo, bicho Pegou fogo, maquinha Oh, vocês viram, pessoal Vamos voltar, vamos voltar Vamos esperar Calma, calma, calma Espera aí, espera aí Claudemir, Claudemir Vem cá Claudemir, Claudemir Vem cá, Claudemir Corre, corre, corre Passa que tu taca a arma Fica aqui na esquina Vem Segura com a tocha Na câmera Evandro Toma frente Eu quero que se foda Eu vou lhe ganhar a lanterna Não quero ideia, não Pode invadir Vai que eu tô atrás Vai, invade, invade Vai, vai, vai Olha lá, pessoal Caralho, velho Eu vou passar, eu vou passar Passa, passa ligeiro Sai, sai, sai Olha o esporte Olha o esporte aí Olha o símbolo, velho Olha isso aqui, ó Quando a gente vinha Pegou fogo, bicho Caralho, esses sinais Na parede Você tá doido mesmo Vai, Claudemir Vai até ali na frente Calma, pessoal Vai com cautela Tem um quarto ali Tem um quarto Calma Calma, eu já sei Tive uma ideia Volta, volta, volta Vai agora não Vem, vem Vem Todo mundo Ó, vem Todo mundo pra sala de novo Vamos voltar, vamos voltar Eu tive uma ideia Ali na sala tá o fogo Passa, passa, passa com fogo Passa, vai Caralho, o portal ainda não Não se apagou, não Eu tenho que pariu Caralho, velho Olha esse chão, velho Como tá Não, Marcos Mostra aqui na parede Vou ainda falar Que é a gente que pariu Sai de pé Sai de pé Não toca nisso, não Tá saindo das brechas Deixa eu apagar as luzes aqui Pra galera ter uma noção aí em casa Olha lá, pessoal Olha isso aqui Apaga a lanterna aí Quem tá dando lanterna Olha isso aí, galera Olha, descendo e subindo Olha, galera, olha E aí, meu irmão Pegou fogo ali, olha Na parte de cima Tinha pegado na parte de baixo Pegou na parte de cima, olha Olha, se liga, se liga Eu apaguei a luz aqui Presta atenção Meu irmão, que porra é essa, velho Olha o fogo subindo, descendo Apaga a lanterna, apaga a lanterna Caralho, meu irmão Não, vou acender a lanterna Chega muito perto não, Marcão Oxi, meu irmão Olha esse símbolo aqui, velho Tá um símbolo tenebroso, mano Ó, vamos ganhar espaço Vamos passar Vamos dar uma hora pra aqui Oxi, meu irmão Do bem e do mal Ó, ganha um pra aí Ganha um pra cá Vem, vem, vem Calma A gente já vem aí Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui logo Calma, vem Bora, equipe A equipe Como é você, mano? Oxi, meu irmão Que bagulho pesado do caralho aqui é, velho Caralho, velho Caralho, velho Eu tô sem ar, velho Vem aqui, pera aqui Bora, equipe Bora, vem pra cá, vem pra cá Bora, equipe Bora, bora Passa pra cá, porra Caralho, meu irmão Que bagulho sinistro do caramba, velho E aqui não tem porta não, velho Vem, vamos passar pra cá Vem, passa pra cá Passa pra cá Ó lá, velho, isso aqui Meu irmão, ó o barulho, velho Da mata, na moral Eu tenho que passar mostrando isso aqui, velho Olhem, galera Os detalhes Porra, me furei agora nesse bagulho aqui, ó Deixa eu diminuir aqui a lanterna, pessoal Olha isso aqui, velho Acabei de furar o braço Nessa parada aqui Velho Olha essa casa Essa casa não tem Não tem teto não, pô Essa casa aqui é sem teto, velho Olha o bagulho, velho Como é que é sinistro por aqui, velho Você tá doido, meu irmão Oxi Olha esse quarto aqui, meu irmão Puta que pariu, negão E aí, galera Galera, eu acho que Essa lenda aqui, ela merece, velho O infravermelho, velho Eu vou ligar o infravermelho agora aqui Galera, só um minuto, eu já volto Eu vou ligar o infravermelho aqui Peraí, vamos Olha lá, galera Acabei de ligar aqui o infravermelho Ó, a gente tá totalmente no breu Sem lanterna nenhuma ligada Olha o detalhe disso aqui, ó Caralho Tem uma zoada aqui atrás, velho Meu irmão, velho É apagar a lantern, né, galera E fazer o infravermelho que é assim, velho Olha como a galera fica Olha pra cá, Evandro Ó Mano, não tem nada de luz, velho Zero É só a câmera no infravermelho Mano, vamos passar pra aquela outra sala ali Caralho, velho Tô sem ar o tempo todo, meu irmão Tá caralho, velho Caralho, mano Só foi chegar nessa sala aqui, meu irmão Olha o fogo, ainda tá ali, meu irmão Você tá aí doido, hein Oxi Ei, ei, da faca Caralho, eu já tô começando a ficar sem ar aqui, velho Oxi, meu irmão Que bagulho pesado do caralho E o fogo ali, galera, ó O fogo o tempo todo Olha o sinal que tem aqui na parede Olha o fogo aqui como é que tá, ó Meu irmão, isso aqui tá pesado demais, velho Galera, vamos dar uma olhada mais na casa ali Com o infravermelho Pra ver os detalhes, porque agora Tem que apagar a luz, galera Apagar a luz Ei, cara, eu escutei um bagulho ali, ó Na hora que eu digo Vou conhecer a... Não volta, soldado, vai não Vamos conhecer a casa, velho Vamos conhecer a casa O bagulho é esse Calma, calma Deixa eu passar a frente aqui com a câmera Se não vocês passam na frente da câmera A galera não vê, a galera tá aí em casa Calma, deixa eu ganhar um espaço aqui Aqui tá o infravermelho Ninguém liga a lanterna, velho Galera, é complicado demais o acesso pra cá, velho Você tá doido, velho Olha a mata que tem pra aqui, meu irmão Você... não Tá porra, quase que eu caio Como é você, mano? Como é você? Não, velho, tá sem condição, velho Esse escuro aqui Eu tô tremendo as pernas, meu irmão É doido O bagulho tá pesado Tô se tem um negócio muito pesado aqui, mano Tô se tem um negócio muito pesado mesmo, mano Aqui, simplesmente aqui, mano Eu só tô sentindo um arrepio dobrado aqui É doido, mano Tá muito pesado, muito pesado mesmo, mano Você tá doido, velho Tô sentindo... Galera, eu vou tirar o infravermelho, galera Eu não tô me sentindo muito bem, não Nesse escuro, não Pode acender a lanterna aí, velho Eu vou tirar aqui Olha lá, galera Eu tive que ligar Mandar a galera ligar a lanterna Porque, velho Eu não tô... Tô me sentindo bem, não, velho Na moral, principalmente nesse local aqui Que... Olha a lanterna pra cá Pra não estourar o brilho da câmera Olha lá, galera Sem teto, sem porra nenhuma Olha os detalhes que tem aqui, velho Olha Como se fosse um... Um... Não sei, velho Que porra é isso aqui no chão? O cara é quase cá aqui Olha o arranho, galera Olha o arranho, galera Mata não, mata não, bichinha Não mata não, bichinha não Caraca, velho Que legal Que porra é isso aqui? Olha esse quarto aqui, velho Que quarto bizarro do caralho, velho Aqui Não, vamos sair daqui Até o acesso é ruim aqui O negócio aqui, né? Esse quartinho aqui não é muito legal, não Vamos, vamos Eu desliguei aqui o infravermelho Podem ficar à vontade aí Vão passando, vão passando Podem ficar à vontade aí pra ligar as lanternas Porque eu não quero mais brincar com esse negócio Tem apagar as lanternas e infravermelho aqui, não, velho Que você... Vê os bagulho aqui Sinistro mesmo A gente já tá pegando fogo Oxe, no beral da casa, velho Olha Olha, escutaram? Eu escutei um barulho aqui, peraí Calma, galera Tô nesse quarto aqui Tem alguém aí? Olha todo mundo que tá aqui Calma, calma, calma Eu vi um negócio aqui atrás, ó Tem um negócio ali atrás Vando, vem pra cá Olha o Demi Todo mundo que tá ali Dei arma, viu? Eu tô até sem palavras Eu vi um bagulho ali em pé Eu tô me tremendo Calma, 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 calma Passa, Evandro Passa, Evandro Vai dar uma rajada nessa janela aí Quando eu contar Peraí, calma, calma Eu tô vendo lá Você tá se mexendo Vocês tão vendo isso não, é? Quem tá aí? Vai, 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 vai Volta, volta, volta Volta, volta, volta Poxa, tá lá parado, pô Tá lá parado, pô Tá do mesmo jeito, pô Não adianta não, não adianta não Cara, eu não sei se a galera Tava indo isso de casa, velho Não, velho Vamos voltar, vamos voltar Vamos sair daqui Cala o Demi Passa, Cala o Demi Puxa o boli Vai, vai Calma, soldado Deixa eu passar Faz uma guarda aí Não, velho A gente precisa sair Vamos mostrar aqui fora a casa Aqui dentro tá muito quente Muito, sei lá Ainda dá pra explicar É quente e frio ao mesmo tempo Mano, a gente botou as tochas pra ali, velho Porque Sem condição, velho Meu irmão, velho Olha o que tem na porta Olha, olha A gente tá dando uma faísca Olha a entrada Olha a entrada A maconha Oxe, vamos saindo Vamos saindo Vamos saindo, vamos saindo Vai aqui Vai saindo, vai saindo Vai saindo Vamos sair, velho Vamos sair Vem, vem, vem Bora, bora Bora, bora Não, galera Eu não sei vocês Eu vou finalizar essa lenda fora da casa Porque hoje Não tem condição, não, velho Junta a galera aí Junta a galera aí Junta ali pra gente finalizar esse vídeo, velho Tem condição não, pô Tem condição de jeito nenhum mais, não, pô Fazer esse vídeo aqui, não Bora, junta aqui Junta aqui Vamos, vamos, vamos Oxe, meu irmão Tu é doido Essa lenda tá muito pesada, pô Não tem condição, não, pô Oxe, tem alguma coisa ali, pô Não vai não, velho É um bagulho preto, vai não Vai arrocha, arrocha, pô Vai, vai, vai Vai, pô Oxe, meu irmão Vai, 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 vai Volta, recua, recua Oxe, meu irmão Vou finalizar essa pôrra aqui, velho Junta aí, junta aí, pô Sumiu, sumiu Tá arrodiando a gente Tá arrodiando a gente, tá arrodiando a gente, pô Tá arrodiando a gente, Evandro Vamos sair daqui, pô Vamos sair daqui, pô Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vou desligar a câmera, vai, vai, vai Galera, a gente tá escondido aqui Tá tudo apagado Vocês tão vendo claro assim Porque é infravermelho Ela, mesmo no escuro, na escuridão Ela capta todos os movimentos A gente tá olhando por nada, velho Que a gente não tá enxergando nada Tá tudo um breu Vocês podem ver, os meninos Tão tudo aí meio que Sem saber pra não tá olhando Porque realmente não tem condições Nem no mundo de a gente enxergar nada não, velho Mas só assim, pra gente ter cuidado Porque o negócio preto tá arrodiando a gente E a gente tem que finalizar isso aqui, velho E eu vou falar um negócio pra vocês, velho Eu acho que essa lenda aqui Foi muito pesada Foi mais do que a gente pensava E eu acho que o erro foi a gente ligar a lanterna lá dentro, velho O erro eu acho que foi esse E a galera tá todo mundo tremendo A galera todinha aqui Já desceu o dedo E, velho, eu quero dizer uma coisa pra vocês, velho Eu não quero que vocês comentem Nem curtam nesse vídeo, não Porque eu não quero voltar Eu não quero que tenha a parte 2 aqui, não, velho Vocês acham que... Com certeza A gente vai fazer a parte 2 Se curtir Eu só venho pra parte 2 nessa lenda aqui Se bater no mínimo mais 5 mil visualizações E no mínimo aí, mil curtidas Porque senão eu não volto não É muito pesada essa lenda aqui, meu irmão É pesada, mas nem vem, mano Se bater a meta Se bater a meta A gente volta 5 mil visualizações Mil curtidas Essa é a meta pra gente voltar nessa lenda Esquece, velho Vai acabar o vídeo aqui Valeu